Olá, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no Campo abre o primeiro curso para qualificar jovens e adultos da agricultura familiar. O projeto piloto vai funcionar aqui no Distrito Federal. A iniciativa é uma parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Educação. Como participar? Quais vão ser os critérios de seleção? Que cursos vão ser oferecidos? É o que vamos saber agora com Ana Carolina Silva, assessora especial para a juventude do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nossa convidada de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Carla? Prazer em recebê-la aqui no NBR Entrevista. Estou sempre à disposição. Bom, pra gente começar, a gente sempre imagina que os jovens estão mais presentes nas cidades, mas na prática tem muitos jovens ainda vivendo no campo, né? Tem muitos jovens no campo, jovens que querem continuar no campo. E para isso é importante que o governo federal propicie políticas públicas de permanência para que esses jovens possam continuar no campo. No caso do ensino, que tipo de estrutura é oferecida hoje para que os jovens não precisem ir para a cidade? O governo federal, preocupado com a qualidade no ensino, propiciou este ano o lançamento do Pronacampo, que é o grande programa com relação à educação do campo. Dentro do Pronacampo tem estruturado o Pronatec. O Pronatec está colocado em diversos ministérios, como turismo, Ministério do Desenvolvimento Social, com públicos distintos. Nós do MDA estamos trabalhando numa linha do Pronatec Campo, este que está sendo disponibilizado agora, nesse primeiro momento, aqui no Distrito Federal, como projeto piloto. Bom, e que cursos vão ser oferecidos? Nesse primeiro momento, aqui no Distrito Federal, a gente estará disponibilizando cursos da agricultura familiar. A perspectiva dentro do Pronatec Campo é que a gente possa fortalecer a agricultura familiar, entendendo e respeitando os princípios da educação do campo. Agregando valores do homem e da mulher do campo, propiciando educação inclusiva de qualidade e respeitando a especificidade do meio rural. E como é que vai funcionar na prática? Eles vão aprender o quê? O beabá do quê? O curso colocado hoje aqui no Distrito Federal da agricultura familiar consiste em cinco módulos, que vai agregando valores desde ética, cidadania, como a produção de alimentos, produção animal, enfim. É uma gama de cursos que propicia a capacitação à formação, mas também a formação cidadã. É uma coisa mais prática para facilitar a vida das pessoas no campo. Exatamente. A nossa perspectiva é o fortalecimento da agricultura familiar para que os jovens e adultos possam compreender que estar no campo está bem, passando por um processo de capacitação adequada, respeitando o território, respeitando o meio rural. Então, há essa preocupação de manter o jovem no campo? Sempre. A nossa perspectiva, desde o primeiro momento, é justamente propiciar mecanismo para que o jovem possa continuar no campo produzindo de forma efetiva. E até sendo um disseminador dessas novas técnicas, desse novo aprendizado, né? Exatamente. Até porque os cursos apresentados, eles vão desde a agricultura familiar como produção orgânica, agroecológica, enfim, buscando também a sustentabilidade no campo. E como é que vocês vão selecionar esses cursos, né? Aqui no Distrito Federal é um tema. E no resto do país, como é que vai ser isso? Em cada estado, a gente tem que respeitar a territorialidade, né? Tem que respeitar o meio rural, o qual o jovem ou o adulto está localizado. Nesse primeiro momento, estamos analisando dentro do Guia Pronatec. O Guia Pronatec se encontra no site do MEC, que é amplo, é geral. E dentro desse, escolhemos, elencamos alguns cursos que nós avaliamos que fortaleçam a agricultura familiar. Então, vamos exemplificar para ficar mais claro. Por exemplo, um jovem que mora na zona rural lá do Amazonas, né? A realidade lá é diferente, por exemplo, de um que mora no Rio Grande do Sul? Exatamente, como aquele que mora na região do semiárido. Então, cada localidade há uma atividade produtiva, uma cadeia produtiva diferenciada. E nós entendemos essa dinâmica diferenciada do rural brasileiro. Diante disso, nós apresentamos um leque de cursos para que aquele e aquela jovem ou adulto do campo possa estar escolhendo o curso que atenda a sua dinâmica, atenda o seu cotidiano, atenda a sua produção, enfim, o seu dia a dia. Os adultos também vão ter direito? Sim. Obviamente que o recorte é com relação à juventude. Mas, nada impede que um jovem, uma mulher ou um homem possa também estar acessando o Pronatec Campo. E quantas pessoas devem ser qualificadas, né? Qual é a meta do Ministério? A meta do MDA, nesse primeiro momento, até o ano de 2013, são de cerca de 30 mil vagas distribuídas territorialmente. Então, aquele jovem, aquele adulto que queira acessar esses cursos de formação e capacitação, tem que estar em contato com nossas delegacias do MDA ou as EMATES, que serão os locais, os escritórios de realização das matrículas. Bom, são cursos longos. A gente imagina que quem está na zona rural, quem precisa, quer terminar logo o curso para começar a atuar, né? Como é que é? Os cursos variam. Variam de acordo com a realidade também. Dentro do guia FIC do MEC, é estabelecido um mínimo de 160 horas e um máximo de 820 horas. Então, o jovem vai também se adequar, né? Analisando a quantidade de horas que quer se incluir, né? Então, é um processo bem democrático, é um processo que permite, inclusive, os institutos federais que estarão disponibilizando esses cursos, está adequando a turma, o número de vagas, aquela realidade. Então, tudo vai passar por um processo de pactuação efetiva, principalmente dos movimentos sociais, com as nossas delegacias do MDA e também com os institutos federais que estarão ofertando, nesse primeiro momento, essas vagas. Qual o papel dos estados e municípios nessa iniciativa do governo federal do MDA? Então, nos estados, a nossa delegacia do MDA estará coordenando o processo. Obviamente que dialogando sempre com os governos, tanto estadual quanto municipal, respeitando as instâncias que fazem o debate com relação à educação do campo, propiciando essa pactuação desses atores, dessas atrizes que dialogam nessa perspectiva para o fortalecimento da agricultura familiar. Só para deixar claro, não vai ter nenhum curso para o aluno da zona rural? Nenhum. O aluno, ele pode ir lá no Instituto Federal, fazer seu curso, que não haverá nenhum repasse de recurso do aluno para a instituição. Ao contrário, o MEC estará disponibilizando todo o recurso necessário para a permanência do jovem nesses cursos, através de um repasse MEC e Institutos Federais. Bom, por que o governo considera importante investir no jovem que vive na área rural? Hoje a evasão é grande? Enorme. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos no campo é justamente a saída desse jovem para os grandes centros urbanos por conta do atrativo. No meio urbano, a gente tem muito atrativo, tem a questão tecnológica, tem os computadores, né? E no meio rural, a gente avalia que ainda está aquém do que poderia ser. Então, o governo federal, por meio da Presidente da República, tem tido uma ação efetiva, articulando vários ministérios para desenhar uma política efetiva para a juventude rural, para que esses jovens possam permanecer no campo com qualidade. Quer dizer, aprender lá fora e aplicar onde mora, na propriedade, junto com a família, desenvolver o meio rural também, faz parte, né? Exatamente, a gente está fortalecendo o meio rural. Bom, na sua avaliação, faltam políticas públicas voltadas para esse segmento, para esse jovem que vive no campo? Hoje nós temos algumas políticas públicas efetivas, principalmente no que tange o acesso à terra. Mas precisamos avançar cada vez mais, articulando outras políticas, políticas culturais, políticas de lazer, de tempo livre, né? O jovem do campo, ele tem que ser permeado por um conjunto de políticas, nem uma, nem duas, mas um conjunto de políticas que possam fazer com que o jovem permaneça no campo. Da parte do MDA, o que o Ministério oferece para esse jovem? Quais são esses programas no que cabe a vocês, né? Na área de vocês. Nós temos alguns programas, inclusive estamos no processo de estar repensando um pouco para fortalecer esses programas já existentes. Nós temos o Pronaf Linha Jovem, que é uma política que já existe há oito anos. Nós temos o Selo Nossa Primeira Terra. O Selo Nossa Primeira Terra está dentro de um programa nacional de crédito fundiário, onde desse programa nacional amplo, geral, um terço dos beneficiários são jovens rurais. Além do que, também estamos numa perspectiva de estar agregando políticas culturais, políticas sociais, cada vez mais fortalecendo um leque de políticas dentro desses programas já existentes. Então, vocês estão trabalhando junto com os outros ministérios, né? Com foco no jovem que mora no campo. Exatamente. Temos uma articulação efetiva com vários ministérios, principalmente a Secretaria Nacional da Juventude, que tem propiciado bastante essa articulação, que tem propiciado o diálogo efetivo entre os ministérios em busca de um desenho que fortaleça cada vez mais esse leque de políticas para o jovem rural. E qual é o grande desafio nessa área, na sua avaliação? Muitos desafios. A quantidade de políticas ainda não é a que nós gostaríamos, mas a gente luta, a gente organiza, a gente articula justamente para avançar cada vez mais na construção dessas políticas efetivas e estruturantes. Não apenas políticas imediatas, políticas de curto, longo e médio prazo também. Bom, só para a gente reforçar e para a gente encerrar também. A pessoa que está interessada em fazer parte desse curso, né? O Pronatec Campo, ela tem que fazer o quê? Quem ela tem que procurar? Nós orientamos em cada estado brasileiro, o jovem, o adulto, está procurando as nossas delegacias do MDA, que estarão coordenando todo o processo do Pronatec Campo. Para além disso, também as EMATES, onde haverá a inscrição com relação aos cursos e também os institutos federais que estarão disponibilizando essas turmas. Ok, tá certo. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigada. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.